Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Aqui ó, do 8 a 80 né? Aqui em Curitiba já tá friozinho, já deu pra colocar aqui uma blusinha de frio. Tô indo ali no shopping, que é aqui pertinho de onde eu tô hospedada, pra ver se eu saco um dinheirinho e também compro um medicamento ali na farmácia que eu tô precisando. Não sei onde que é a entrada do shopping, é lá pra frente. E vou mostrar pra vocês aqui, esse shopping eu já fiz até um vlogzinho nele, mas vamos lá né? Pra que eu tô aqui em Curitiba, vamos dar uma voltinha junto comigo. Vou pôr a máscara, que aqui nós estamos ainda na fase vermelha, agora que tá saindo, abrindo aqui algumas coisas. Os shoppings estavam fechados e agora que ele tá abrindo né? Então, vou pôr a máscara pra obedecer as normas aí tá? Bom dia! Então vamos lá gente, vamos andar um pouquinho. Eu mudei lá daquele apartamento que eu tava, ó, esse aqui é o shopping. Peguei um apartamentozinho aí mais barato, sabe? Porque como eu vou ter que ficar aqui um pouquinho mais aqui em Curitiba, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo! Como eu vou ter que ficar aqui um pouquinho mais em Curitiba, acabei pegando, ó, tem ponto de ônibus aqui na frente. Bem pertinho! Virando a quadra aqui. E esse apartamento que eu tô, ele é um pouco mais barato porque eu gastei muito no Nordeste, né? Então agora eu vou economizar um pouquinho. Vou desligar aqui e ligo lá no shopping, tá? O shopping tá ainda meio vazio porque é um pra cá, né? Que o moço falou que é o... Que é o... Caixa 24 horas. Ai, como é bom poder ter um pouquinho da liberdade de novo, né? Que esses dias todos aqui tava sem... Sem poder sair, só dentro de casa. Deixa eu sacar um dinheirinho aqui e a gente já volta a conversar. Dá um pulinho aqui na Nissei e vê se... Quanto que tá o preço do medicamento aqui. Já comprei meu remédinho, ó. A moça falou pra mim que o pessoal toma esse remédio pra bipolaridade. Falei, bipolar eu não sou. Sou ansiosa, né? Ansiedade grita. Bom, aqui já vim com vocês, né? Saí pela outra rua. Aqui, ó. Esse dinheiro que eu gastei com o remédio ficou quase 200 reais, né? Mais 100, fazia mais uma aplicação de Skin Booster no meu rosto. Mas nem tudo é como a gente quer, né? Aqui, ó. Vamos dar uma voltinha, né? Porque também fica dentro de casa só. Que é bom porque a gente tá... Bem central, né? Central que eu digo bem do ladinho do shopping, né? Tá lunga. Deixa eu ver se eu tô precisando de mais alguma coisinha. Ó, gente. A Botoclinic tem aqui também. Deve de ter alguma promoção do Skin Booster. Queria fazer. Vamos ver se até antes de eu ir embora eu faço uma aplicação, né? E venho filmar pra vocês. Tudo caro aqui, gente. Se bem que o medicamento eu peguei mais barato do que tava lá no centro. Aroma mineiro. Ai, já tô com fome, hein? São... Que horas? As 11 horas, acho. Não sei se eu vou comer aqui. Mas que eu vou comer. Corredorzinho de água. Fiz uma olhada. Praça de alimentação bem grande, né, gente? Só que aqui não tem vatapá das Arábeas. É das Arábeas. Queria das Bahias. Marisa. Vamos ver se temos umas coisinhas bonitinhas aqui na Marisa. Saí da entrada. Aí, vem os preços que eu gosto aqui. R$ 9,90. R$ 7,99, gente. Ó, deixa eu levar uma blusinha. Dessas que eu uso sempre. Deixa eu ver se eu acho uma corzinha neutra. Eu sou por roupa de frio aqui, ó. O que que é isso? Ó, bonitinha essa aqui por... R$ 49,90. R$ 42. Não sei que número que eu tô usando, porque eu tô gorduchita, né? Vamos lá na... Americanos. Um OMM barato. R$ 10,29 com... R$ 148 gramas. Fugir daqui, né? Vamos ver se tem coisinha pra beliscar a parte. Nossa, que barato, ó. Do real. Vamos levar um blusinho. Pegar uma sacolinha. Peraí. Vamos ver um blusinhozinho. Vamos ver um blusinhozinho. R$ 27,00, ó. Vamos ver aqui. R$ 7,90. Uma compra de R$ 2,7,49. Uma compra de R$ 2,6,99. Doritos. 1 por R$ 7,99. 2 por R$ 9,99. Livros. Nem compro, porque eu sei que eu não tô lendo nada mesmo. Tô uma preguiceira pra ler. Gosto muito do Augusto Cury. Mestre da vida. Trinquedinhos para as criancinhas. Quanto tá? R$ 59,00. R$ 90,00. Então, brinquedinhos do Batman. Batman. Bonequinhas. R$ 79,90. Claire. Ai, Suzy. Não é Barbie. Na minha época, era a Suzy que tinha. Adorava. A minha tinha trocenta, Suzy. Hoje é Barbie. É preço de taça, porque lá onde eu tô não tem taça pra tomar Vines. Nossa, que caro. Ah não, R$ 5,99. Cristal. É cristal. É cristal. Vou levar uma, né? Porque tomar vinho no copo que eu tô tomando, ninguém merece, né? O ruim de pegar apartamento muito barato, é que não tem nada dentro do apartamento, né? Tem o mínimo do mínimo do mínimo. Mas, ou eu economizo, eu... O que que eu posso fazer? Fazer dentro daquilo que eu tenho, né? Prefiro comprar coisa pra comer. Fazer dentro daquilo que fica um lugar caro. Sessão de lingerie. Ó, três básicas, duas basiquinhas por R$ 19,90. Eu gosto que essa aqui é bem molinha, eu gosto de tudo confortável. Sutiã nem uso, gente. Uma vez ou outra que eu uso sutiã, quando eu não tenho outra opção mesmo. Olha, gente. Só que torcida, torcidinha, eu gosto. Vamos ver do que que temos. Então, cebola. Memento mexicana. Churrasco. Vou levar uma de bacon também, que é gostosinho. Churrasco, cebola. Churrasco. Peguei o que é bacon. Vou pegar mais uma. Deixa eu ver. Uma cebola. Cebola, né? Ervilha. Uma lata de ervilha pra colocar no meu arroz. Gente, eu amo Curitiba, viu? Amo de paixão essa cidade. Amo as pessoas daqui. Amo essa cidade. Só tem pessoa simpática. Adoro. Até me arrepia de falar. Tanto que eu gosto de Curitiba, viu? Descer aqui. Vamos ver se tem... Ah, não. Essa só, só. Ah, não. Tem uma que desce. Vamos descer por aqui pra ver, então. Ah, não. Vou por aqui que tem a Riachuelo ali. Dá uma olhada na Riachuelo. Olha, tem mais uma parte superior. Aqui deve ser restaurante, ó. Madeira Stickhouse. Restaurante, ó. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Então, vou tirar a máscara rapidinho aqui e falar um tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeiozinho rápido. Vamos ver se eu vier outras vezes aqui. Eu filmo de novo pra vocês, tá? Deixa um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. E a Riachuelo, só que temos coisas baratas. A Riachuelo é mais cara do que Casas Maris, olha lá. Lojas Maris. Marisa. Pra hora eu venho aqui e entro, tá? Agora eu tô com fome. Vou embora pra home. Aqui tem cosméticos. Já comprei nessa loja aqui, ó. Vamos embora, gente. Bora e bora. Comer. Quero comer. E aí Tchau. Tchau.